Você está ouvindo Bons Tempos 2 O melhor pro seu coração Chora! Perdoa se estou te ligando, amor, nesse momento Mas me fazia falta escutar de novo Só por um instante, sua respiração Desculpa, sei que estou quebrando o nosso juramento Sei que existe outro em seu pensamento Mas meu coração pediu pra te dizer Que estou morrendo, morrendo por dentro É tanta saudade morando em meu peito Vida, devolva minhas fantasias Meu sonho de viver a vida Devolva-me o ar Sem teu carinho Meu mundo fica tão vazio Os dias quentes são tão frios Se as noites me trazem A dor desse amor Queria te dizer que hoje estou de bem com a vida Que não sente nada, que não sente nada Que não sente nada com sua partida Sem teu carinho Sem teu carinho Sem teu carinho Meu mundo fica tão vazio Os dias quente Os dias quentes são tão frios Que não sente nada, que não sente nada, que não sente nada Fica sem teu carinho Fica sem teu carinho Vou te procurar aonde for E acabar de vez com essa dor No fim do arco-íris No fim do arco-íris vai estar Toda a paz do nosso amor Essa é pra você Essa é pra você Essa é pra você que está ouvindo No rádio, no carro, no seu paledão Direto pro seu coração Hoje um casal Me fez lembrar nós dois Daquele tempo bom Tempo do nosso amor Eu e você No mesmo coração Não paro de pensar Na nossa canção Lá fora a chuva cai Não vejo mais o teu olhar Já não aguento mais Ficar sem te ver Vou te procurar aonde for E acabar de vez com essa dor No fim do arco-íris vai estar Toda a paz do nosso amor Vou te procurar aonde for E acabar de vez com essa dor No fim do arco-íris vai estar Toda a paz do nosso amor Muito prazer, eu sou o JM E você está ouvindo meu mais Um novo projeto Bons Tempos Dois Essa daqui É pra escutar, bebe, fica bom na hora Pra beber de novo Escuta aí O tempo passa e a gente Vê as coisas de um jeito diferente É impossível É impossível Que a magia seja mesmo eternamente Quero te amar pra sempre Ser de novo adolescente Fazer planos pra nós dois Quero morrer de ciúmes Quis me sentir apaixonado Rapiscando guardanapos Caprichando nas palavras Pra dizer que eu te amo Meu grande amor E os momentos vão passando Como as cinzas de um cigarro Meu grande amor E as lembranças ficam presas Na moldura de um retrato O tempo passa e o dia a dia Vai aos poucos apagando a poesia E o nosso corpo de paixão De repente se transforma em água fria Nossas vidas programadas Nossas camas separadas No vazio de nós dois Vou quebrar essas vidraças Acordar a vizinhança Reviver nosso passado Apostar na esperança Pra dizer que eu te amo Meu grande amor Que os momentos vão passando Como as cinzas de um cigarro Meu grande amor E as lembranças ficam presas Na moldura de um retrato O que mais quero é te dar um beijo E no teu corpo acariciar Você bem sabe que eu te desejo Está escrito no meu olhar O teu sorriso é um paraíso Onde contigo eu queria estar Ai quem me dera se eu fosse o céu Você seria o meu luar Eu te quero só pra mim Como as ondas são do mar Não dá pra viver assim Querer sem poder te tocar Eu te quero só pra mim Tomas ondas são do mar Não dá pra viver assim Querer sem poder te tocar Meu coração está radiante Bate feliz, acho que é amor Quando eu te vejo Quando eu te vejo chego a sonhar Eu penso em você a quase todo instante Seu jeito meigo me apaixonou O que fazer pra te conquistar O que mais quero é te dar um beijo E no teu corpo acariciar Você bem sabe que eu te desejo Está escrito no meu olhar O teu sorriso é um paraíso Onde contigo eu queria estar Ai quem me dera se eu fosse o céu Você seria o meu luar Eu te quero só pra mim Como as ondas são do mar Não dá pra viver assim Querer sem poder te tocar Eu te quero só pra mim Como as ondas são do mar Não dá pra viver assim Querer sem poder te tocar Eu te quero só pra mim Como as ondas são do mar Não dá pra viver assim Querer sem poder te tocar Eu te quero só pra mim Como as ondas são no ar Não dá pra viver assim Querer sem poder te tocar Te tocar Fecho os olhos pra não ver passar o tempo Sinto falta de você Anjo, bom amor perfeito no meu peito Sem você não sei viver Então vem Eu conto os dias, conto as horas pra te ver Eu não consigo te esquecer Cada minuto é muito tempo sem você Sem você Eu não vou saber me acostumar Sem suas mãos pra me acalmar Sem seu olhar pra me entender Sem seu carinho, amor Sem você Vem me tirar da solidão Fazer feliz meu coração Já não importa quem errou O que passou, passou Então vem Deixa eu mandar um abraço Um cheiro mais que especial A todos os meus fãs Espalhados por todo o Brasil Todos os meus fãs Obrigado, teu carinho sempre, tá bom? Beijo pra vocês Cheiro Os segundos vão passando lentamente Não tem hora pra chegar Até quando te amando, te querendo Meu coração quer te encontrar Então vem Que nos teus braços Esse amor é uma canção Eu não consigo te esquecer Cada minuto é muito tempo sem você Eu não vou saber me acostumar Sem suas mãos pra me acalmar Sem seu olhar pra me entender Sem teu carinho, amor Sem você Vem me tirar da solidão Fazer feliz meu coração Já não importa quem errou O que passou, passou Então vem Então vem Então vem Sofrimento 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 Bona Absurdo Difícil demais De amar assim Minha timidez Tem que ter um fim Preciso perder O medo de falar Pra não te perder Vou me declarar Eu morro de saudade Quando você some Dá uma vontade De gritar seu nome Faz uma loucura É uma obsessão Pra me sentir feliz Só tem uma saída Fazer você ficar de vez Na minha vida Perto dos meus olhos E do coração Eu te amo Eu preciso te dizer Todo dia, toda noite O meu sonho é você Eu te amo É paixão Que não tem fim Ou a vida Fora um beijo Quero ter você Pra mim Eu morro de saudade Quando você some Dá uma vontade De gritar seu nome Quase uma loucura Uma obsessão Pra me sentir feliz Só tem uma saída Fazer você ficar de vez Na minha vida Perto dos meus olhos E do coração Eu te amo Eu preciso te dizer Todo dia, toda noite O meu sonho é você Eu te amo É paixão Eu te amo Eu te amo Eu te amo É paixão Que não tem fim Dou a vida por um beijo, quero ter você pra mim Amanheci sozinho, na cama um vazio Meu coração que se foi, sem saber se voltava depois Sofrimento meu, não vou aguentar Se a mulher que eu nasci pra viver, não me quer mais Sempre depois das brigas, nós nos amamos muito Dia e noite a sós, o universo era pouco pra nós O que aconteceu, pra você partir assim Se te fiz algo errado, perdão, volta pra mim Essa paixão é o meu mundo, um sentimento profundo Sonho acordado segundo que você vai ligar Do telefone que toca, eu digo alô sem resposta Mas não desliga, escuta o que eu vou te falar Eu te amo e vou gritar, pra todo mundo ouvir Ter você é meu desejo de viver Sou menino e teu amor é o que me faz crescer Eu me entrego corpo e alma pra você Sempre depois das brigas, nós nos amamos muito Dia e aí no dia sós, o universo era pouco pra nós O que aconteceu, pra você partir assim Se te fiz algo errado, perdão, volta pra mim Essa paixão é o meu mundo, um sentimento profundo Sonho acordado segundo que você vai ligar Do telefone que toca, eu digo alô sem resposta Mas não desliga, escuta o que eu vou te falar Eu te amo e vou gritar, pra todo mundo ouvir Ter você é meu desejo de viver Sou menino e teu amor é o que me faz crescer Eu me entrego corpo e alma pra você Tô morrendo de saudade Tanto tempo sem te ver Como é grande essa cidade Não sei onde está você Por que não me telefonar O que foi que eu te fiz Pra sumir por tanto tempo Me deixando triste assim Eu quero ser feliz Liga ao menos pra saber como eu estou Liga pra mim Eu acho que mereço Pelo amor daquele amor que já foi teu Liga pra mim Ao menos uma vez Eu vou Eu vou Liga outra vez pra me dizer Que vai voltar pra mim Que não chegou ao fim Por que não me telefonar O que foi que eu te fiz Pra sumir por tanto tempo Eu vou me deixando Me deixando triste assim Eu vou Eu vou Eu vou Eu vou Eu vou Eu vou Perdi a hora Eu vou 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 É só me recompor Mas eu não sei quem sou Me falta um pedaço teu Preciso me achar Mas em qualquer lugar estou Rodando sem direção eu vou No cego sem radar Voando a procurar Quem sabe um indício teu Queimando toda a fé Seja o que Deus quiser Eu sei Que amargo é o mundo sem você Você me torpeceu E desapareceu Vou ficando sem ar O mundo me esqueceu Meu sol escureceu Vou ficando sem ar Esperando você voltar Essa é mais uma Um bebedão sem o coração No cego sem radar Voando a procurar Quem sabe um indício teu Quem sabe um indício teu Queimando toda a fé Seja o que Deus quiser Eu sei Que amargo é o mundo sem você Você me torpeceu Você me torpeceu E desapareceu Vou ficando sem ar O mundo me esqueceu Meu sol escureceu Eu vou ficando sem ar Esperando você voltar 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 Quando você sonha assim Queria eu não pensar Que vai voltar Prefiro encarar Que seja o fim Prefiro Que não volte A me encontrar Queria que não fosse Como é Nem sei se tudo isso é de verdade Só nos falamos quando você quer Enquanto isso morro de saudade Preciso te olhar nos olhos e sem chorar dizer Adeus Mas quando você chega perto Meus olhos e palavras não são mais meus Preciso dizer que preciso Sentir verdade no que você diz e faz Ou me leva a sério Ou vai embora E não volte mais Queria que não fosse como é Nem sei se tudo isso é de verdade Só nos falamos quando você quer Enquanto isso morro de saudade Preciso te olhar nos olhos E sem chorar dizer Adeus Não, 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 não Mas quando você chega perto Meus olhos e palavras não são mais meus Preciso dizer que preciso Sentir verdade no que você diz e faz Or me leva a sei se tudo isso é de verdade Pois é Bom não, absurdo Essa é mais uma do Bons Tempos 2 Demorei muito pra te encontrar Agora eu quero só você Deu jeito todo especial de ser Fico louco com você De abraço sinto coisas que eu não sei dizer Só sinto com você Meu pensamento voa de encontro ao teu Será que é sonho meu? Tava cansado de me preocupar Quantas vezes eu dancei E tantas vezes que eu só fiquei Chorei, chorei Agora eu quero e fundo lá na emoção Mexer teu coração Salta comigo alto, todo mundo vê Eu quero só você 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 Muito prazer, eu sou o JM E você está curtindo o melhor repetório do mundo Demorei muito pra te encontrar Agora eu quero só você Agora eu quero só você Deu jeito todo especial de ser Fico louco com você De abraço sinto coisas que eu não sei dizer Só sinto com você Meu pensamento voa de encontro ao teu Será que é sonho meu? Tava cansado de me preocupar Quantas vezes eu dancei Quantas vezes eu dancei E tantas vezes que eu só fiquei Chorei, chorei Agora eu quero e fundo lá na emoção Mexer teu coração Saltar comigo alto e todo mundo vê Eu quero só você Só você Só você Só você Só você Deixa eu mandar um abraço pra empresa, né? Faz mídia E assim esvague, né? Filipe faz mídia Go! Go, 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 go Quando a noite cai É que eu sinto a falta Que você me faz Saudade que não passa Nem me deixa em paz A sombra de um amor Que já brilhou demais Você foi pra mim A coisa mais bonita Que me aconteceu Não pode imaginar Os sonhos que me deu E quanta insegurança Me deixou adeus Amei você Sem truque, sem maldade Fiz o meu papel Eu quis me oferecer O que ninguém me deu Você não acredita Mas eu fui fiel Mas eu fui fiel Fiel Amei você Mas hoje posso ver Que foi melhor assim Preciso te esquecer Pra me lembrar de mim A vida continua E no brilho de uma pedra falsa Tem amor a quem não merecia Eu pensei que era uma joia rara Era bijuteria Das mentiras, das palavras doces Fica amor no teu olhar Tão frio Da beleza do teu rosto Esconde o coração vazio Ami você Mas hoje posso ver Que foi melhor assim Preciso te esquecer Pra me lembrar de mim A vida continua E no brilho de uma pedra falsa Tem amor a quem não merecia Eu pensei que era uma joia rara Era bijuteria Das mentiras, das palavras doces Fica amor no teu olhar Tão frio Da beleza do teu rosto Esconde o coração vazio E no brilho de uma pedra falsa E no brilho de uma pedra falsa E aí 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 E aí